Disciplina nessa porra, quando o CC vem passar Pra tu ver que o bondo é foda, nem o gay ousa tentar Se tentar o barato é louco, e se tentar o suco é certeiro Tudo pelo nosso galo, cê vê o seu pesadelo Não é só dia de jogo que nós brota pesadão Dia a dia na quebrada, irmão defendendo irmão Pode até dar uma de dois, o meu rojão canta primeiro Como eu disse, nós é foda, e os gay pede arrego Na Fernanda ou na Siqueira, o fight rolou de verdade Desacredito dos criados, o CV não é viagem Os caras já deu papo, se quiser tu volta tem Deixa elas aglomerar, que nós vai ver quem é quem Comando ao birro, buscando a pensa que é quadrilha Nós todos chamamos, ciente que comando é uma família Nós é galo por amor, paixão sem explicação Saudades bateu no peito de levantar o bandeirão Saudade de conta, conta vermelhão, vocês sabem como é O maior de Alagoas lotando o repelé Nós tá pico de faixa de gaza, os cabeira tira onda Se a pista tiver salgada, o carro já mete bomba Nós não tem medo dos homens, nós somos homens também Nós só quer torcer pro galo sem ter que ferir ninguém Esse irmão tá tranquila, alta é nossa e elas sabem Assinado, lucro é pouco, só cria periculoso Que o bonde é sinistro, possa ter teu atormento É o pavilhão, hoje o porra é o bonde dos trezentos Paguei se não tem arrego, prova Paga de lock, tudo outro caralho Passa nada, nem pode Tudo outro caralho Passa nada, nem pode Comando perfeito, tá ligado? Bota no moral, véi A comanda é o terror e com o alemão é sem massagem É a CV que domina essa cidade Tá tudo monitorado Que a sua aqui tá extinto Quer pegar os caveira Caio pra dentro do labirinto A comanda é o terror e com o alemão é sem massagem É a CV que domina essa cidade Tá tudo monitorado Que a sua aqui tá extinto Quer pegar o outro Caio pra dentro do labirinto Disciplina nessa porra Quando o CC vem passar Pra tu ver que o bonde é foda Nem o B ouça tentar Se tentar o barato é louco E se tentar o suco é certeiro Tudo pelo nosso galo Cê vê o seu pesadelo Não é só dia de jogo Que nós brota pesadão Dia a dia na quebrada Irmão defendendo irmão Pode até dar uma de dois O meu rojão canta primeiro Como eu disse Nós é foda E os gay pede arrego Na Fernanda ou na Siqueira O Fati rolou de verdade Desafio de todos cria Por que o CV não é viagem Os caras já deu papo Se quiser teu bota tem Deixa elas aglomerar Que nós vai ver quem é quem Comando ao birro Buscando a pensa que é quadrilha Nós todos chamamos ciente Que comando é uma família Nós é galo por amor Paixão sem explicação Saudades bateu no peito De levantar o bandeirão Saudade de conta Conta vermelhão Vocês sabem como é O maior de Alagoas Lotando o repelé Nós chapos de faixa de gaza Os cabeiras tiram onda Se a pista tiver salgada Coca-Cola já mete bomba Nós não tem medo dos homens Nós somos homens também Nós só quer torcer pro galo Sem ter que ferir ninguém Os irmão tá tranquila Alta é nossa E elas sabem Assinado Nunca é pouco Só cria periculoso Que o bonde é sinistro Possa que eu atormento É o pavilhão Onde o porra é o bonde dos trezentos Paguei se não tem arrego Paga de loque Tudo outro caralho Passa nada nem pode Tudo outro caralho Passa nada nem pode Comando perfeito Tá ligado Bota no moral A comanda é o terror E com a lemão É sem massagem É a CV que domina Essa cidade Tá tudo monitorado Que a sua aqui tá extinto Pega os caveiras Cai pra dentro do labirinto A comanda é o terror E com a lemão É sem massagem É a CV que domina Essa cidade Tá tudo monitorado Que a sua aqui tá extinto É pegar o outro Cai pra dentro do labirinto E comata e com a lemão Mão É que a sua aqui tá extinto Mão Que a sua aqui tá extinto Lula Mão E com a lemão